Agrippino é fortíssimo, porque eu acho que é uma artista que traz para o Brasil, que é inovador no Brasil, que eu acho que é um artista, a pop art. Curou, Felipe. Por quê? Porque você está precisamente do meu lado, você é mais pesado que eu, você está pesando sobre a câmera de arte. Agora, o que é que nós vamos fazer? Você imagina que se eu saísse dentro desse automóvel, desse posto de arte nesse momento, alguém vai me soporrer? Perfeito. O golpe de Estado será executado pelo robô. Adolf Hitler ainda é um conservador democrata. Morte ao primeiro-ministro! Toque minha música preferida, a serenata de chuta. Morte ao primeiro-ministro! Morte ao primeiro-ministro!